O carrinho da Márcia Tá sujinho O carro tá sujo, deixa eu lavar A outra porta tá aberta Esse carrinho aqui é ótimo, viu? Eu vou ficar, eu vou voltar Vou mostrar aqui o carrinho Vem aqui, Márcia, explica aqui o que tem no teu carro Volante Tem sujeira, né, Márcia? Não, sujeira Não tem tempo de limpar, o Cuca vai limpar pra mim É, o Edson quer que explica o que tem aqui nesse carro Olha, eu gravo se você explicar Calma, vai É, o Edson pediu pra explicar o que tem aqui no carro Mas não tem, assim, muita coisa diferente, não Dos carros do Brasil É um carro normal, um Honda, né? Já te falei que é um Honda É um motor 1500 Tem cinco marchas E... A única coisa que tem de diferente mesmo nesse carro É esse negócio aqui Que é o piloto automático Quando a gente tá numa estrada E a gente quer viajar sempre na mesma velocidade Constante A gente acelera até a velocidade que a gente quer Se a gente quer, sei lá, tipo 70 milhas por hora Quando tá nos 70 milhas por hora A gente põe na posição de ligado, né? E aperta esse botãozinho aqui Segura ele por alguns segundos Quando a gente solta ele fica direto na mesma velocidade Ele só vai mudar de velocidade Só vai desligar se a gente pisar no brake Ou se a gente pisar no acelerador Aí ele desliga sozinho Ou então, se a gente não quer Se a gente quer fazer uma ultrapassagem A gente puxa esse botão pra cá Aí o carro vai acelerar Aí a gente faz uma ultrapassagem Solta Tem uma molinha Ele volta Aí ele volta pela velocidade que a gente tinha Colocado antes Aí ele continua sempre na velocidade E tem o quê? Ah, vê isso? Isso aqui acho que é interessante Veio com um toca-fita Pioneer Grátis Não dá pegar Não dá, né? É um toca-fita Pioneer Bomzinho, tá com fita Não tem muita coisa pra mostrar aqui nesse carro, né? Normal É bonitinho, né? Bonitinho Gostoso de dirigir Rápido Agora vamos mostrar o meu, né, Marci? Uhum É, mostra aqui atrás Tem umas ferrujinhas aqui atrás Cara, precisa de uns cuidados, né? Vou mostrar o Fusca agora Anda Tem um novo carro do Cuca, olha Tem um Fusca É um Volkswagen Rabbit Fio Injection Fusquinha dele, ó Faz, o quê? Três dias que eu comprei esse carro Comprei do chefe da Marcia E vendeu pra gente baratinho Ele era o único dono É, o único dono Paguei mil dólares no carro O carro tá em, nossa Ótimas condições, né, Marcia? Uhum Tá bonito Também não tem muita coisa diferente, não Do escala do Brasil E desse lado, hein, Marcia? Ó, tem tanto solar Uhum Uhum Onde eu tô? É, o carro tá, tá bem conservado Tá mais conservado do que o outro que eu tô dirigindo É, só que o teu ainda é melhor do que o teu Mas o meu é melhor pra dirigir A gente vendeu o carro vermelho por, quanto? Seiscentos dólares Talvez, daria até pra pegar um pouquinho mais de grana no outro carro Mas como eu tava com pressa de vender Que já não tava aguentando mais caro com o carro aqui A gente vendeu ele barato mesmo E fim de papo, entendeu? Agora tá com dois carrinhos bons E a gente tá sossegado com o negócio de carro Um ok Aqui tá nosso condomínio Carrinho A parte dos outros aqui o nosso é velho, né? É, comparado com a maioria dos carros que estão estacionados aqui O nosso carro é Até agora aqui mesmo Um carro legal mesmo aqui agora, né? Se você quiser mostrar Quer caminhar? Dá aqui Caminhar, ué Dá uma paradinha e vem pro lugar Vamos falar